Infelizmente a agenda de algumas pessoas não deu pra vir, a gente sabe que dia de sábado algumas pessoas tem outros compromissos, quem vive no esporte sabe como é que é, mas foi um evento muito bacana, muito gratificante, estou muito feliz de participar e estar à frente do evento. Agradeço também ao Arnaldo pela força, a Sendel, ao canal SportTube, pelo apoio e a Liga LBM, estamos juntos aí, vamos fazer várias competições. E a galera que apareceu, que vieram vir bem torcido e tudo mais, desde o feminino lá. Com certeza, todo mundo abraçou a causa aí, eu acredito que o Interbase só tem a crescer, até pela questão da premiação, que é uma premiação criada por o Interbase, que é exclusiva, é uma bola de basquete, que se divide em quatro pedaços e vira o troféu de primeiro, segundo e o MVP e o troféu de certinho, que é dado já em todo padrão LBF. Estamos juntos. Beleza, a gente veio lá, é bem engenioso o negócio, parabéns. Valeu, estamos juntos. Parabéns aí, Rupad, pela sua contribuição com o esporte paraense e com o basquete. Mantenha aí esse foco, que o basquete agradece muito. Vai ficar o legado aí, com certeza. É, sim, com certeza. Estamos juntos, um abraço. Valeu, um grande abraço. Vamos bater um papo com o gigante Christian aqui, que acabou nos levando. Christian, tudo bom, meu amigo? Christian, que já é amigo do canal aqui, ó. Quem quiser ter um bate-papo com ele lá no nosso resenha, contando um pouquinho do início do basquete dele até hoje. Ainda é um jovem, mas que já vem conquistando muito espaço. Christian, era o que esperava? Não era o que a gente esperava, a gente abriu três pontos no começo do jogo, mas ali depois a gente ficou desejando na defesa. E acabou que o time do Maiobão soube levar isso como uma vantagem e conseguiu ampliar o placar, mas não era o que a gente esperava. Chegou até a final bem e é, perdeu, mas só agradecer a competição, que dá mais ênfase ao basquete e é isso. E aí eu tava falando pra galera do Maiobão, um e quarenta, tava cedo a cinco. E eles já tinham perdido uma sequência de uns seis ou cinco anos cilindros lá. Eu falei aí, rapaz, quando começa a errar assim, porque tá nervoso demais ou tá dando chance pra um time que quiser, é muito forte. Eu tive muito forte, você, o Reis, o Dário, que machucou ali o Guilherme. É, o Reis? É. E aí eu te pergunto, vocês perceberam que o Carlos tinha puxado o jogo? É, percebeu. Porque quando tinha estourado o nosso limite de quatro faltas, né, ele começou a romper mais pra fazer os lances livres, que a partir de uma vez que a gente tivesse falta, eram dois lances livres e eles souberam aproveitar muito bem isso. É, porque foi um minuto e quarenta que definiu a partida. Dava cedo a cinco pra vocês, acabou três a sete. É. Souberam aproveitar essa quantidade de falta, né, e começaram a cortar e a gente fez faltas bobas que não era pra fazer e acabamos botando eles na linha do lance livre. E souberam administrar o jogo lá pra frente. Beleza, meu irmão. Parabéns, estamos juntos. Até a próxima aí, Cris. Até a próxima. Valeu. Galera, então é isso. Vamos encerrando aqui. Tivemos a incumbência de transmitir aqui essa competição que vem ganhando muito espaço dentro da comunidade esportiva, principalmente no basquete bom. Então, é isso. Fica com Deus. Agradecer aí ao amigo Arnaldo Bicudo, ao amigo Ronald pelo convite. Parabenizar todos eles, a equipe LBM, a Cendel, o Ronald. E é isso. Estamos juntos. Até a próxima. Se Deus quiser.